Atenção, emissoras da MTV, pro top de 5 desculpas da calabresa pra não ter vindo segunda e terça. Você não sabe o que passei, você não sabe o que eu passei. Meu ônibus atrasou dois dias e eu falava, eu tenho um programa. Peraí, você não tem carro? Que dia é hoje? Quarta. Eu pensei que ontem era domingo, aí eu falava, hoje é domingo, cadê o Fantástico? Vou dormir, amanhã é segunda e eu perdi dois dias de trabalho. Vem cá, o programa não é semanal? Tipo, não é todo dia que tem. Aí eu pensei, né? Calabresa, eu achei um absurdo você ter faltado todos os dias. Mas olha o que eu tenho aqui, escolhe, direita ou esquerda, direita ou esquerda. Direita. Ai, olha o presente! Gente, é uma flor de papel higiênico que eu fiz na parada do ônibus. Vou voltando pra cá, de lá onde eu tava. Calabresa, você faltou todos esses dias! Você tá louco, né, Bento? Eu não faltei, eu tava aqui. Você faltou? Acho que você não veio, hein? Será que eu não? Alguém não presta atenção no programa. Alguém não é tão compromissado. Tchau. Tchau.